Bem, eu tive que cancelar o Odea Banana 5. Eu vou falar alguns motivos. O primeiro motivo foi que quando eu terminei a série, eu fiz aquilo lá que eu tinha uma vontade. Quando eu cancelei e quando eu queria fazer o Odea Banana 5 de novo, eu simplesmente sim, quando eu quero fazer um teaser do Odea Banana 5, um anúncio, eu simplesmente falo Será que o Odea Banana 5, será que eu vou fazer alguma merda no final do Odea Banana 5? E também eu fiquei muito desanimado com a série, eu não fiz nada. Não fiz nada. Mas é o seguinte, o Odea Banana 5 ainda vai estar vivo, só para avisar, ainda vai ter episódios, séries, então o Odea Banana 5 não acabou. Ele só foi cancelado só a série, só foi cancelado na verdade, só o quinto, só uma continuação que foi cancelado, que foi o quinto. Bem bem, eu estou bem triste. O vídeo vai sair hoje, eu fiz aquele outro vídeo, mas eu pensei que muito que eu não vou fazer o Odea Banana 5. Então, o 4 já tem o seu final feliz, já tem o final verdadeiro aí. Então é, uma banana que aponta e a cada ano que acontece, as coisas vão ficando mudando e a missão deles para acabar essas continuações é o Batata. Se eles não derrotarem o Batata, teria continuações. Essa é a história. Eu mudei, eu já pensei assim, né, nas coisas. Mas bem, o Batata era a única coisa que eles podiam derrotar, e derrotaram o Batata e tudo voltou ao normal. É como se o Odea Bananas tivesse acabado. Acabado e recomeçado. Como é recomeçado, como uma nova vida, como todo mundo tem uma nova vida, cara. Então, a primeira coisa que eu vou falando é, o Odea Bananas vai estar tendo DLCs, DLCs tipo do remaster, que em 2003 vai estar tendo Odea Bananas Remaster DLC, episódio 3, o 4 e o 5, vão sair no próximo ano. Porque eu tenho que fazer aqueles episódios. E avisando, o Odea Bananas vai ter muita coisa. Então, tipo, você pensou, vai ter notícia trilha? Não vai ter notícia trilha, vai ter algumas coisas não. Eu vou fazer, tipo, Odea Bananas Shorts, as semanas de banana, as aventuras de banana. Vou fazer muita coisa do Odea Bananas. Então, galera, não fique preocupado, cara. Fique preocupado, porque o Odea Bananas não acaba, ele nunca vai acabar. A série já teve seu final feliz. E agora, mano, não é mesmo assim. E agora, tipo, como que eu acabei a série, né, nesses dias, né, faz algum tempão, né. Não lembro se era abril. Né, acabei, eu fiz uma continuação, fiz o quinto, só que eu cancelei. E agora, nossa, é muita coisa, galera. Então, tipo, eu peço muito perdão. Eu tô bem triste de não ir cancelar. É porque, assim, a história já tava mó da hora, já tava mó no hype, mas... Eu falei, mano, se eu só fazer a continuação, o Odea Bananas vai acontecer. E também, eu não tava muito feliz fazendo Odea Bananas assim. Então, galera, esse foi o vídeo. Notícia bem triste. Mas bem, cara, era a única coisa que eu podia fazer. Mas tá, falou, galera. E até o próximo vídeo.